Olha só, vamos lá fora, vamos conversar com o Michel que vai trazer informações sobre uma suspeita de vazamento de produto químico aqui na cidade de Paranaguá, né Michel? Me parece que essa suspeita não foi confirmada. Traga então, Michel, a informação completa para o público de casa. Seja novamente bem-vindo. Olá, Pierre, bom dia pra você mais uma vez, a todos que nos acompanham. Exatamente isso, viu, Pierre? Ontem à noite, diversos moradores ali do bairro Porto dos Padres, aqui na cidade de Paranaguá, ficaram bastante assustados após sentir ali um forte cheiro de combustível, de gás, saindo então das galerias de esgoto do bairro. Vale destacar também que esse bairro já foi afetado por um problema bem parecido há cerca de dois anos atrás. Então, por isso, os moradores ficam bastante atentos e ao sentir então algo anormal, já entram em contato com as equipes do Corpo de Bombeiros. E olha só, Pierre, a primeira suspeita seria de vazamento de combustível e logo em seguida, todos esses moradores já acionaram as equipes do Corpo de Bombeiros. Com a chegada, então, ali das guarnições também, das equipes também de apoio da Defesa Civil, a coordenadoria do PAN, o Plano de Auxílio Mútuo do Porto, através de uma empresa especializada em medições de gás, realizaram ali a verificação em cada galeria do bairro. Após os trabalhos, foi constatado que o risco de explosão naquela localidade era nulo. O gás metano presente no local é comum em galerias de esgoto, de acordo com o Corpo de Bombeiros, tendo em vista, então, o acúmulo de matéria orgânica. A falta de chuva e também a maré baixa nos últimos dias pode, então, ter auxiliado na propagação do forte cheiro, sendo confundido, então, com combustível. Então, de acordo com o Corpo de Bombeiros, as equipes que foram até o local, risco de explosão nulo. Mas é importante, de fato, que esses moradores, ao sentirem esse cheiro, já entrarem em contato com as equipes do Corpo de Bombeiros, PR. Muito obrigado pela informação, Michel. Um grande abraço. Até mais aqui na programação da TVCI.